o meu pai eterno eita não vira a cara para não bichão vem para cá aí galera o Natal tá dormindo aí galera vamos começar a pescaria aqui com o pé direito vamos tá utilizando aí ó uma pataquinha vou tá arremessando ela aqui agora enquanto esse Natal tá ali ó bora simbora hoje vai ser show meu amigo ó vai lá buscar o peixe grande não é pequeno não é grande fica aqui no suporte de vara e prazer para quem não me conhece me chamo Hudson e já convido você a se inscrever aqui no nosso canal tá gente e hoje vai estar abrindo essa pescaria aqui eu Natal e o Silvano gente ó estamos aqui no lago no lago não no Rio Xingu Rio Xingu é porque passei 24 anos da minha vida no Goiás e lá a gente pescava mais em lago tá gente e é isso aí pessoal vamos começar a pescaria aqui vai ser uma duas três quatro cinco varas dentro d'água para a gente conseguir pegar os brutos e vão torcendo por nós aí beleza bora bora e aí galerinha ó naquela ali tá uma pataquinha viva e nessa aqui ó tá a cabeça do Piau piau eu coloquei uma cabeça de piau aqui tá cabeça de piau bicha tá vindo aqui rapaz vou botar para pegar o bruto galerinha o nome de Jesus a gente vai tirar um peixe grande aí hoje hein pelo menos na sombra nós estamos vai lá buscar o bicho vamos embora toma moleque abriu as portas galera porra é mostre mostre x mesmo olá galera Natalzão abriu as portas aqui a gente não quer saber o que a gente vai pegar não importa o que eu tava pegando peixe de couro pode tá pensando o que eu falei é peixe de couro galera mandizão e lepa mas tá enjoado agora pega só peixe de couro é disse que ia pegar só o grandão assim ó e aqui a minha vara e aqui tá na cabeça do Piau galera ó e na cabeça do Piau e na pataquinha lá pataquinha eu perdi uma ferrada agora moço a bicha a vara quase emborcou aqui na minha frente ó tamo aqui vamos deixar o bicho correr com essas varas aí pegou Natal? pegou e aí galera Natal catou aqui o bicho tava dormindo tava dormindo aí é olha aí pode ir lá em cima cachorra grande moleque não deixe por pau não caraca Natal a bicha tava dormindo aí sim moleque eu falei que era capaz de tirar uma grandona aqui aqui um um o que é a bicha do meu pai do céu e céu a cachorra não e seu canil todo tá doido moleque o Natal frito molinete essa aí tem mais de 60 centímetros hein queria assar uma cachorra meu amigo demólio para bicho não o moleque é grande ó grande galera a minha aqui ó lá a minha ela tá aí também tá aí ó deixa não essa vara não segura a vara não segura não ela enganchou bem aqui vai lá que eu vou tentar pegar ela aqui a minha tem uma raia nela aqui grudada tá aí ela? saiu? ele veio pra cá deixa eu ver se eu achar deixa eu ver se eu achar a linha passando aqui cadê o remo? para que eu rumo? para que eu rumo? para que eu rumo? vai vai cadê a linha? que linha aqui não aparece que? cadê essa? saiu saiu vai vai puxa mais puxa mais Natal se eu vou pegar essa linha que essa linha a gente corta mal mesmo já tá enganchado no pau lá tá pego olha aí Natal saiu saiu puxa saiu não? não tá bem aqui ali ela ali tá? vem cadê um? tem que levar o alicate lá na boca ó aqui Natal vai sair no pau ah o pau tá bem tá bem Natal ó bora Natal cata ela cata ela olha o alicate aqui puxa taca na boca dela o barco tá quase virando peguei só no dente ahn? peguei só no dente para nós puxar um peixe grande aqui dá trabalho porque é o tanto de gai que nós estamos embaixo de nós peixe peixe para ele se esconder de nós basta ele vir para baixo de nós toma moleque agora ei aperta para baixo aquela aquela tramelinha aperta ela para baixo daí ela vai abrir é apertar abrindo para baixo só puxar com o link e deixa chorar o moleque é o tamanho da bicha ela tá passando no dente o alicate aqui olha lá solta aí Timon olha lá olha lá tá no dente a bicha tem um dente tão grande que ela veio foi pelo dente olha lá tentando pegar na boca da bicha o alicate tá pego não olha lá onde ele tá pego eita moleque galera que top velho que top olha eu tô com uma raia grudada bem aqui nessa vara aqui rapaz tu é doido moleque quanto tem que ser tá vendo quando é bom e o bicho não corre vai te honrar mano rapaz que massa moço vai mostrar essa bichona aí que o natal natal tava dois passos não que cachorro passa um abre moleque oh 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 moleque parabéns natal natal do céu tu viu aqui também rapaz é top demais minha vara deu uma emborcada legal aqui agora ó caraca moleque bota ela assim ó olha isso aí assim ó caraca moleque tu é doido isso aqui é uma cachorra grande menino bota ela assim ó ó despedura o bicho assim olha a minha vara querendo ir embora também se ele quiser agora que ele vai se ferrar não vai mostrar esse peixe aqui 4kg quase tá pega moleque ó que top véi parabéns natal toca meu amigo véi show bora pegar mais rapaz que luta hein nós merece pegar essa bicha mesmo porque a luta foi grande e bora arrochar gente eu vou tentar tentar tirar essa raia dessa vara aqui agora o meu pai eterno eita não vira a cara pra lá não bichão vem pra cá eita natal puxa essa outra aí natal tira essa aí rapaz do céu o que que é isso a gente pode deixar quando vim pro lado de casa meu amigo do céu eita natal soltou soltou acredita ô rapaz que sacanagem que sacanagem que pegada doida moço tá louco olha aí ó rapaz voltou todinho galera ó rapaz que doideira que doideira natal acho que é melhor botar uma isca menor aí dessa daí eu acho que não vai não galera que pancada véi que pancada véi ó vamos botar pra pegar o peixe ali ó ae oi chama natal ae 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 É peixe na linha aí, ó Topo demais Bora pegar mais Nós estamos casando aqui, tudo no jeito aqui, galera Mas o peixe não está caindo vinho, não Quer dizer, está caindo vinho assim, ó Ela está pegando ali, ó Ei, bichão, agora você arrebentou É uma situação estranha Bora para a vida Vai, soltando Vai para a vida crescer Vamos pegar o drogo desse aí Aí, galerinha, ó Mudamos de lugar Estamos em um novo ponto Esse ponto aqui, a gente está na última pescaria Que a gente pegou a pirarara E só inverter umas posições aqui agora Porque para filmar daqui para lá é melhor, gente Porque para o outro lado aqui não fica muito pela ordem, não Mas é isso aí, ó Vamos estar rochando aqui Para ver o que a gente consegue pegar, né E eu falei, Natal, Tavares já está puxando Natal já está pegando mandio ali, olha lá Aí gosta, menino O bicho é pegador de mandio Eu não gosto não Diz que ele falou para mim O próximo que eu pegasse eu ia oferecer para a Val Olha isso, pô Olha o tamanho Para você Lepa E é isso aí, galera Vamos rochar aqui para ver o que a gente consegue pegar mais Olha lá, galera Silvano acabou de pegar uma ali, rapaz Fecha É, graveu, deu bom Uma aqui é a minha vara Deu duas puxadas aqui Essa é melhor do que essa aqui Bem Está tentando soltar ela do jeito que está, é Está pensando que ela vai fazer igual a outra Mas deu certo Vai para a vida, né Solta a bichinha aí Aí, soltou Top demais, mano Olha lá, galera Silvano catou o outro ali, olha É, cachorra mesmo Mais uma cachorra Está top, meu amigo É melhor do que Pokémon É, isso é verdade Galera, nós estamos aqui na contagem regressiva Do Pokémon, velho Está foda Está puxado É só pegar os bichos E os bichos aqui estão, né Tudo doido Está muito pequeno Tá, deixa ela crescer Deixa ela crescer para fazer essa gordura Essa daí só ia para a frigideira Se nós não tivéssemos nada para comer, velho Aí ia para a gordura Mostra ela aqui Deixa eu tirar Só pega nesse cantinho Só vai direto no canivete Ó Essa aqui a gente tem que ficar vendo aqui Olha o tamanho Boa demais, ó Boa demais, solta a bichinha Obrigado Bora, vamos pegar mais, galera Estamos aqui na contagem regressiva do Pokémon E a final de tarde aqui está top, velho Está lindo demais aqui, ó E olha o barulho dos bichos aí, ó Olha na totavara Rapaz, que futucada doida aqui, menina Acho que a cachorrona está doida mesmo Galera do céu Não sei nem se estão enxergando aí Porque Oi, é pesado, ó Eu vou levantar Meu amigo Ele está correndo para outra linha Não vai para outra linha não, moço Não, aqui está Ela vai voltar para cá Vamos ver aqui onde que a bicha está Aparecendo aqui Não é bicha não Ela se não vai ter subido Epa Rapaz Abri as portas Não Não estou acreditando não Não estou acreditando não Jáú Jáú de louco Ninguém viu, gente Ninguém viu, rapaz Eita, rapaz Que porrada, hein Um bicho Rapaz, os outros peixes Podiam pegar igual ele, galera Já usou Deixa eu mostrar o jáú aqui para o povo Ela pegou, né Ela pegou para fazer o que, né Mostrar, né Vê se dá para mostrar isso Não está escuro demais Olha, meu pai Está escuro? Não, assim ainda dá de ver Não dá de ver Aí, galera Vou soltar o bicho, ó Tem outro jeito não Para abrir as portas Desesperado Tchau e obrigado Aí, galerinha, ó Largamos de pescar Pocomã E voltamos aqui Para o acampamento A gente vai estar aqui, ó Terminando aquela costela A costela está aqui Eu vou mostrar para vocês Enquanto isso O acampamento está top demais Bem organizadinho, ó Deixei a louça toda limpinha Quando sair daqui Vocês podem ver aqui, ó Lavei a louça todinha Deixei tudo no grau Organizei tudo E a costela está aqui, gente, ó Vai ficar chique demais Essa costela aqui Daqui a pouquinho A gente vai estar mexendo nela É Vamos estar temperando O feijão Vai ter feijão hoje Se deu o dia para trás, ó Não tinha feijão, não Mas hoje vai ter Vamos fazer feijão de noite É O arroz já está pronto O arroz está pronto O arroz está aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Aqui o arrozinho Aqui eu botei O pano para cobrir por causa de mosca Esse estranho Olha aí O arroz está aqui É só dar uma esquentada nele Aí vamos esquentar o arroz Organizar a costela Natal está lá embaixo É Está lá embaixo tratando Aquela cachorrona, gente Porque ele pegou Vamos lá Vamos lá E o Silvano vai meter fogo aqui no mundo Aqui agora Para estar terminando a costela Não é, Silvano? Isso Agora já está pronto É Ainda vamos fazer também ali um Um tomatezinho Uma salada de tomate Eu vou estar fazendo uma salada de tomate ali E vamos lá para ver lá O tamanho Da bicha ali Que o Natal está tratando E aqui tem uma escada aqui Boa, galera Top demais da conta Olha aí Chama, menina Vai Cachorrona ali, Natal Essa é boa Grande mesmo Essa aí assada, hein Hum Bebê Não sobra nada Agora quando eu falo Não sobra nada É porque não sobra mesmo, tá? Porque a bicha fica top demais da conta Essa bicha aí Natal coloca cebola dentro dela Tomate Batata Batata, rapaz E os espinhos que a gente acha Só os grandão, né, Natal? É que a gente não tica, né? Só fura assim, ó Só faz os furos mesmo E outra coisa, pessoal É As pessoas acham que essa bicha tem Meio monte de espinhos Tem não O dia que eu coir pelo menos Só os espinhos grandes, né, Natal? É Só os grandão Só os grandão E fica boa assada Aqui frita eu não sei como é que fica frita, não Deve ficar boa também Mas assada É top E é isso aí, pessoal Natalzão vai terminar de arrochar aqui Pra tratar a bicha Eu vou subir lá pra cima Pra fazer um Um saladinho com o mate lá agora E Arrumar o resto das coisas que tem pra fazer lá Aí, galera, aí, ó Feijãozão no jeito Já Já carburei Já coloquei sal nele Tá top demais E, ó Vamos pra cá Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que é o negócio de primeira, gente Isso aqui é duas leipas de costela Que tá aqui, ó Na brasa Coisa mais linda Rapaz, meu amigo Aqui sim, menino Coisa de primeira Tu é doido Ó a vista que a gente tem aqui Tá doido, menino Chique demais, meus meninos Ó Um assadão desse aqui No papel alumínio E uma costela Que a bicha tá jogando Jogando a gordura lá dentro Tá jogando a gordura lá dentro Hum, tá Top demais Você tá doido Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí pessoal Ficou top demais A nossa saladinha Vamos tá colocando pra cá E temperar ela, né Graças a Deus Aí vamos tá A janta hoje vai ser top demais Hoje nós não vamos ter peixe não A noite O Natal É Tratou a cachorra Colocou lá no gelo A bicha já tá no gelo já Mas vamos ter um churrasco aí, né Vamos ter uma costela aí Que a bicha Sei não, hein Mas eu acho que ela vai tá quase desmanchando Porque o tempo que essa costela tem Ela começou no almoço E Vai terminar agora de noite Só que assim Não é aquela costela que ficou no fogo não Porque nós tirou ela do fogo Colocou aqui, entendeu Aí depois que voltou a pescaria Que nós voltamos a fazer ela de novo, beleza Então vocês vão acompanhando aí, ó E já vai ter aquele Almoção top demais E Nada melhor do que a gente tá num acampamentão aqui Chique Com uma comida boa, né Bora, bora Aí galerinha, ó Especialidade do Silvano Tá esse negócio bem Que ele tá fazendo Vamos fazer o teste E ó lá A gente vai começar a mexer Nela agora Vai abrir, né Silvano? Isso Vou deixar essa aqui lá E vamos abrir aquela dali Porque se uma der errado Só vai dar errado uma? Não É porque nós não vamos dar Para tirar duas agora Eita, galera Vamos ver Vamos abrir aqui Para ver como é que ficou Mas eu sei que essa bicha aqui Ela cozida, ela tá Ela tá, oxe Que não é possível, né O tempo que passou Só porque o bom agora é o seguinte Nós tiramos o papel E colocamos ela mais um pouquinho Rapaz, olha a cara dela Tá molinha Tu é doido, mano Daqui a pouco nós vamos tirar o osso daí Vocês vão ver No dente Quanto isso eu tô aqui, ó Pegado aqui no arroz Vou pôr ela ali Só pra pegar a coloração E né Passa pro lado bom Organizando arroz E agora nós vamos pra lá, né Vamos acompanhar o Silvano Que é ele que tá levando a costela, gente É Vamos acompanhar Rapaz, mas a bicha tá bonita mesmo Tu é doido, mano Vou pôr ela lá Só pra dar uma dourada Aí na parte A gente vai mostrar de novo Pra galera Bora, bora É, galera Era Era pra ser Só uma Mas eu sabia Que não ia dar Já tiramos já a outra, tá Olha como é que tá ficando Agora é só, gente Deixa eu dar uma dourada Dos dois lados Deixar a bicha dourada Dos dois lados Aqui, ó Rapaz, eu vou falar com vocês Essas duas costelas aqui A bicha era grande, ó Ela vai diminuindo Diminuindo Que eu vou te falar É só Por Deus Se Se ele não ajuda nós Nem sobrar Pra nós três, não Gente A bicha diminuiu, moço Ficou Mas é isso aí, gente Vai ficar chique demais Tá doido Aí, galerinha, ó A carne já tá pronta O pessoal tá com medo De cair, rapaz Silvano falou assim Natal, pelo amor de Deus Segura aqui a carne Me ajuda aí Rapaz, churrascão de costela Assim E essa costela aí Eu vou te falar A bicha tá A bicha da bexiga mesmo Tá doido Molinha, molinha O cachorro vai comer? Vai não Não vai sobrar Vai que eu gosto Ê, menino Isso aqui tá chique demais Nós pescamos Foi pescar Nós trouxemos as carnes Deu só o céu e o cachorro Foi Silvano Rupa da Silvano aí Quer provar? Provar Experimenta, meu amigo Pra ver se ficou boa Ficou boa Tá boa de sal Temperão chique Molinha Experimenta, Natal Pra ver que a bicha tá boa Você tem que experimentar Essa aqui tá Tá quente, né, Natal? Tá quente, Natal? Não tem que comer Tem que quente assim, não Não, nem eu Vamos botar essas bichas Ali pra cima Que nós vamos Vamos experimentar É no prato Mas, rapaz Olha quem tem Coloca aqui, Natal, ó É com temperadinha Olha aí, em cima do meu amigo Eu já deixei tudo arrumado Tudo organizado Olha aí A comida tá todinha aí, meu amigo Chique Feijão Deixa eu mostrar aqui pro povo Como é que tá a nossa vida Tá ruim Olha aí Olha aí Ainda tem carne assada aqui Ainda de manhã Essa aqui era pra nós pegássemos pra cu Olha, galera Que banquete chique, hein Tá doido Diz aí Se o treino tá de primeira Apanha essa costela aqui Meu Deus do céu Molinha, molinha Bonita, menina Olha aí Faz um bem pro coração Meu Deus do céu Deixa eu ver Deixa eu ver se essa aqui Faz bem pro coração Essa bem aqui Eita, essa aqui é grande Essa aqui mesmo Olha aí, galera, ó Muito boa Pegou o salbão, né? Uhum Ficou muito bom mesmo Pode servir E agora a gente vai fazer o seguinte Gente, agora nós vamos organizar aqui Pra gente tá se servindo, beleza? Rocha aí Aí, galerinha Natalzão já se serviu Silvano tá vindo ali Pra rochar também E eu vou tá aqui Adiantando o meu também, né? Vamos tá aqui adiantando Pra nós tá Jantando Pra gente dormir Que a gente tá querendo pescar amanhã cedo Nós parou de pescar hoje Mais cedo um pouquinho Porque a gente sabia Que a gente ia pegar só Pocomã Então a gente Largou de pegar o Pocomã Pra gente tentar Nossas fichas amanhã Bem cedinho Tentar as fichas amanhã cedo Porque Não dá pra gente ficar Jogando comida Pra Pocomã, não É um peixe bom, gente? É Não é ruim A gente comeu ele É um peixe bem bacana Principalmente se tivesse mais fogo Eu acredito que poderia ter ficado até Melhor Só que Só que tem um porém, gente Ele é feio E é muito feio Então Fica estranho comer aquele bicho feio Ó, pessoal Pimentinha Não sei se eu como ela toda uma vez Se eu vou comendo devagarzinho Vou comendo devagarzinho O limão a gente esqueceu E a farinha também Mas é isso aí Aqui a farinha veio na Farofa do frango Ó Natal feijão ficou bom Tem bem temperadinho, né? Olha a costelinha, gente Ó Ficou meio assim mesmo Pega logo aqui, ó Pimenta Hum Artidinha Boa Ó Gente, que perfeito, hein? Essa janta daqui hoje tá top Silvano, parabéns aí pela A carne A carne tá top, ó Ficou bom, ficou bom então Importante Está desfiando Ficou boa Muito boa mesmo E parabéns ao Natal pelo peixão que ele catou agitado, hein? O homem tava doido pra pegar uma cachorra daquele modelo Eu acho que é o peixe do Natal mais gosta Assada Assada, eu vou te falar, hein? Tá achando que acabou, né? Não acabou não Acabou não Acabou não Galera, começou o temporal aqui da gota agora, ó Olha o que nós estamos fazendo aqui Segurando Temos que correr lá embaixo Pra pegar o barco lá E mesmo que colocar ele de lado Porque a chuva é forte Chuva forte mesmo Então vai largar ele e o motor vai cá dentro do rio Começou a molhar tudo Tudo mesmo Avinhada até aqui Acho que eu vou rogar Aquela outra cara por cima, né? A gente tá barra e vai molhar, né? É, é, é É, é, é É, não tá, mano Vamos continuar segurando aqui, né? Quer água, quer água É, é, tem que pegar fogo, mano É É, tem que pegar fogo, mano Rapaz, galera, veio do nada, ó Começou o vento, um negócio assim Sem mais nem mesmo Foi só um relâmpago Que pau d'água, ó A gente achou que era vento A gente vê que ia abrir no meio do mate lá, ó Rapaz, foi água Olha minhas costas Estou na moeda, né? E agora estamos aqui segurando a lona Ah, moleque Chuva bom Dá bem que todo mundo já tomou banho, mano Já falou de amarrar aqui no arroz, ó Oi, já falei, hein? Eu vou amarrar aqui, ó É, vou amarrar o meio aqui pra puxar Mas é assim mesmo Daqui a pouco nós volto É, galerinha, a gente achou que a chuva ia passar rápido Já tem mais de 30 minutos, ó Já meti logo com a capa Meti a capa aí porque ia moer lá dentro da chuva Ó como é que tá pro lado de cá, menino É água, menino, ó E tá relâmpiando Tá cabuloso, menino Trouxe pra Deus aí pra não mandar nenhum relâmpio aqui perto da gente Porque é muito perigoso, gente E tá o vento muito bacana, ó Agora tava sem vento nenhum Agora tá ventando Bora roxar aqui e segurar a lona, gente O vento tá vindo ao contrário agora, né? Tá vindo aqui, né? É É, galerinha Largamos tudo lá Tá caindo uma chuva lá fora Top Fechamos aqui o trem aqui E agora vamos dormir Agora é de verdade Tchau e obrigado Tchau